Luciano Braga, chega mais! Boa noite! Tudo bem, Luciano? Como que você está, meu querido? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no programa, pela primeira vez de muitas, né? Pela primeira vez, com muito prazer aqui no seu programa. Já quero te contar logo uma historinha. O seu programa, quem descobriu o seu programa foi minha filha. Já tô sabendo. Já gostaria que você mandasse logo um beijo pra ela. Um beijo. Tainá Cristina. Um beijo, Tainá Cristina. Ela descobriu o seu programa, falou, pai, eu descobri um programa na internet, eu preciso ver. E ela foi e me mostrou, jovem, bonita, igual você e a sua fã. 22 anos a sua filha, né? Tainá Cristina, um beijo pra você, obrigada pelo carinho. E faltou você pra estar aqui nessa festa linda com a gente, viu? Na próxima você traga ela. Então, com certeza, oportunidades não vai faltar, tá bom? Vamos de música? Então, bora cantar aqui pra gente. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Com certeza. Luciano Braga com vocês. Meu Deus Ela me deixou chorando E hoje vivo lamentando Todo meu imenso amor Eu sei que viver sem esse amor É uma louca tortura Eu prefiro morrer Na terra Aqui se faz, aqui se paga Hoje sei que estou pagando O que fiz Oh, minha amada Meu Deus Eu pergunto a todo mundo Por onde anda, meu amor? Eu não sei Brigamos sem querer por nada O seu nome Trago no meu pensamento E isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela Meu Deus Que ela volte Por favor Eu a chamava de querida Minha flor E agora pergunto Por onde anda, meu amor? O seu nome Guardo no meu pensamento Guardo no meu pensamento E isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela Meu Deus Que ela volte Por favor Obrigado Obrigado Mais uma, né? Pra gente relembrar Um dos maiores cantores negros do Brasil Evaldo Braga Sinto que é grande A tristeza Intenso inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Só mesmo eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego A cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança No amor que morreu A solidão A solidão A solidão amargura Despreza e mais nada Vou amargura Vou amargando O amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que carrego Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Sinto a cruz que carrego Sinto a cruz que carrego No amor que morreu A solidão A solidão A amargura Despreza e mais nada Vou amargando A sorte Que a vida me deu Luciano Braga Aqui com vocês E olha só, gente E aí, Rebeca, espero estar fazendo bonito Nesse programa seu tão maravilhoso Estou fazendo mais que lindo E olha só, gente Aqui nas minhas mãos Tem o lançamento do CD Que é o do Luciano Braga Especial do Dia das Mães Esse CD que já foi Feito mais de mil cópias Esse CD, Rebeca Foi um CD especial que eu fiz No Mês das Mães Foram feitas mil cópias Desses CDs Aí ele vendeu E restou alguns CDs Minha filha falou Não, leva dois CDs desses Um pra Rebeca E outro com certeza Pra mãe dela Então quero te presentear um E quero que você presenteie A sua mãezinha Com esse CD Mas lembrar vocês Que não estão ganhando CD Vocês da plateia Estão ganhando CD sim Sabe onde é que vocês vão encontrar esse CD? No meu canal Arroba Luciano Braga Oficial Vocês podem ouvir o CD lá Ou então baixar o CD Totalmente de graça Nesse CD, Rebeca Eu procuro resgatar Coisas importantes Que hoje em dia Estão sendo esquecidas Músicas que são especialmente Para as mamães Não sei se da sua época Que você ainda é menina Mas é músicas que no nosso tempo A gente cantava no aniversário No dia das mães A gente cantava aquela musicazinha Para a mamãe No tempo que a gente falava Aquelas poesias Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Mamãezinha quando... Tinha essa toda coisa Eu procuro resgatar Essa situação das mães Relíquias, né? Músicas lindas Isso, né? Que hoje está ficando para trás Olha só A próxima canção Que eu vou cantar, Rebeca Eu gostaria que você me desse Um espacinho para falar Com certeza Ela é uma canção inédita Inclusive até Amado Batista Ia cantar essa música Mas nós íamos gravar essa música E nós tivemos a infelicidade De fazer o contato Já tardio Quando ele entrou em contato Com a música Ele já tinha preparado O CD dele Luciano, eu passei oito anos Sem gravar Mas agora a música chegou para mim Eu já fechei o CD Essa música é o seguinte É uma música que eu fiz Em homenagem às diaristas Olha só Tenho certeza que muitas mulheres Diaristas estão assistindo Vamos... Exatamente, Rebeca Quem é que não tem hoje em dia Não tem num dia tão corrido Igual hoje As mulheres tão modernas Tão independentes Igual você Hoje em dia também As que têm filhos Precisa de uma diarista Precisa de um auxiliar Eu fiz em homenagem Especialmente para minha mãezinha Que graças a Deus está viva Minha mãe criou a mim E mais seis Lavando roupa Passando roupa Fazendo faxina Então fiz essa música diarista Em homenagem à minha mãezinha E... Detalhe Em primeira mão Eu tenho essa música No meu canal no YouTube Mas é o primeiro programa Que eu gravo essa música ao vivo Então bora cantar aqui pra gente Vamos de diarista Luciano Braga Vem aqui com vocês Mas por isso Ela nem se arrumou Vai correndo pra estação Ela vai pegar o metrô E o trem está cheio Sem lugar para sentar E de pela vai sonhando Que um dia tudo vai melhorar Quem sabe viria uma atriz Ou até capa de revista Se torne celebridade Deixe de ser uma diarista Diarista Não se envergonhe de você Diarista A mulher do meu sonho é você Mulher guerreira Mãe esposa de verdade Criada por Deus Você é pura divinidade Essa música está completinha No meu canal Arroba Luciano Braga Oficial Telefone pra contato é Falo depois O sol ainda não saiu E ela já está de pé É tão grande a correria Ela nem tomou café Dá um jeito em seu cabelo Ela mal se arrumou Vai correndo pra estação Ela vai pegar o metrô E o trem está cheio Sem lugar para sentar E de pela vai sonhando Que um dia tudo vai melhorar Quem sabe viria uma atriz Ou até capa de revista Deixe de ser celebridade Deixe de ser uma diarista Diarista Não se envergonhe de você Diarista A mulher dos meus sonhos é você Mulher guerreira Mãe esposa de verdade Criada por Deus Você é pura divinidade Diarista Diarista É isso aí gente Obrigado Luciano Braga aqui com vocês Obrigado Olha só cantando muito pra todos vocês Lu Gratidão por você estar aqui no meu programa Veio de Brasília Gente Pra estar aqui Explosão Explodiu tudo Eu que quero agradecer Pra você essa oportunidade De coração Hoje você está comemorando o seu aniversário Que Deus lhe dê Milhões e milhões e milhões e milhões de anos Que a sua carreira venha só fluir Sucesso total Eu espero Eu gosto muito de televisão E o nosso saudoso Chacrinha Ele dizia uma coisa aqui Nada se cria Tudo se copia E quando é pra se copiar coisas boas Bom isso Eu espero que daqui Saia A nova Hebe Camargo Da TV brasileira Eu recebo Obrigada E olha só Antes de você ir embora A gente vai ter que comemorar juntos O que você acha Vamos sim Você não vai embora agora Não, não Sem comer um pedaço do meu bolo Já gravei Agora já estou tranquila Aí eu fico aqui Vou esperar o bolo Senão eu sou igual criança Qual que é a graça Ele veio lá de Brasília Ele falou Rebeca, eu só saio daqui Se eu for comemorar do seu bolo Eu sou igual criança Se eu não comer desse bolo Eu não durmo de noite Então Então você vai ficar aqui Porque gente Hoje estou comemorando o meu aniversário Quantos anos você acha que eu estou fazendo? Eu acho que você deve ser uns Dezoito anos Dezoito aninhos Dezenove anos eu estou fazendo, gente Dezenove anos Melhoridade da vida Muito obrigada, Luciano Braga Por você estar aqui no meu programa Obrigada pelo parabéns Obrigada, Épera Que Deus te proteja e te abençoe Obrigada Que Deus te proteja e te abençoe